Fala galera, para o pessoal do Instagram que está me perguntando como eu faço os vídeos aqui, eu vou mandar o passo a passo. Primeiro a guitarra, sai um P10, vai direto para a placa de áudio, no meu caso é a Focusrite 2 e 2, primeira geração, a mais simples. Aí beleza, veio esse USB com ela, eu ligo direto no PC, no PC eu capito o som usando o Ripper e timbra guitarra pelo Bias FX2. No meu caso aqui eu gravo só com um drive mais light assim, mais eclético, depois eu tiro a guitarra, por exemplo eu quero uma parte com um drive mais forte, eu vou editando lá e tal, beleza. Também tem como você ligar, sou sete pedais e tal, beleza, só sair a saída do seu pedal board, de mandar para cá, aí você capita direto sem precisar de software e tal. Eu preferi o timbro do Bias, eu estou usando assim. Beleza, colocou para gravar aqui, aí tem a saída do áudio, no meu caso aqui, está saindo dois P10 ali e está saindo para os monitores, mas também tem uma versão mais barata que dá para você fazer, que é mais em conta, que é você usar o fone, usar a saída de fone diretamente para o seu ouvido e tal, se tiver um fone legal dá para ser mixado tranquilo também. Beleza, a parte visual eu boto o celular ali para gravar, ou pode ser a sua câmera e tal, e aqui o grande segredo está no negócio da luz né velho, tipo, isso aqui no meu caso é um softbox, mas pode ser qualquer coisa, qualquer fonte de luz natural que você tiver aí e tal, mas a luz é muito importante mesmo, mostra, melhor demais a qualidade do vídeo. Beleza, o celular ali, coloquei para gravar, está aceso, eu ligo ali, boto para gravar o áudio, estou tocando, beleza, gravei, eu edito, igual eu falei, faço a edição do áudio, o áudio ficou pronto, eu exporto o áudio, mando para o Sony Vegas, no meu caso é o editor de vídeo, você pode ter o editor que você quiser e tal, lá eu sincronizo, boto um filtro, faço toda a edição que eu tenho em mente lá e está pronto, mando o vídeo para o YouTube e já era. Vou colocar na tela também de brinde aí, o padrão que eu coloco de upload do YouTube, que eu aprendi com o canal Brainstorm Tutoriais, canal que me ajudou para caramba para aprender esses negócios de vídeo, é isso aí galera.